Ao som da banda municipal Santa Rosa de Iturama e a presença de autoridades do município e vários militares da região, o segundo grupamento da Polícia de Meio Ambiente de Campina Verde inaugurou a tão sonhada sede própria. Criada em 1986 pela Companhia de Polícia Militar de Uberaba, a antiga Polícia Florestal, foi instalada nas dependências do Sindicato Rural. Em 2004, transferiu-se para os fundos da sede do terceiro pelotão da Polícia Militar de Campina Verde, onde permaneceu até a entrega da obra que contou com a participação do poder público e também da comunidade. As obras do novo prédio teve início em 1º de junho de 2008 e foi entregue à comunidade neste último sábado, dia 27 de novembro. Um prédio moderno e com todos os equipamentos necessários para que a Polícia de Meio Ambiente possa cobrir uma área de mais de 5 mil quilômetros quadrados e mais de 34 mil habitantes, abrangendo assim os municípios de Campina Verde, Itapajipe e São Francisco de Sales. Contente com a entrega da nova sede, o capitão Costa da Companhia de Uberaba disse que o momento é de muita alegria em poder entregar não só para a polícia, mas também à comunidade essa nova instalação. Sim, graças ao empenho do sargento Paulo e dos militares que trabalham com ele, é uma iniciativa dele e com o apoio da comunidade de Campina Verde, com o poder público municipal, eles tiveram o êxito agora de construir o quartel ao longo de dois anos, um belo quartel aí, que vai dar um ambiente mais tranquilo, mais áustero para as pessoas que estejam procurando a Polícia Militar para ser atendido, os próprios militares, um ambiente propício de trabalho, um ambiente gostoso e a Polícia Militar com isso, com o quartel novo, com as viaturas, vai propiciar até uma melhora na qualidade de serviço prestado à comunidade. A partir da inauguração dessa nova sede, vai ter algumas metas diferenciadas para a Polícia do Meio Ambiente estar aplicando no município? Assim, a gente já, desde o começo do ano, o final do ano, a gente já programa as atividades alusivas ao ano vindouro. É claro que com toda essa aposta agora recebida, logística, é claro que essas previsões que nós fizemos, essas operações, elas serão incrementadas com maior facilidade. Por quê? Nós teremos condições de receber militares de outras unidades, de outras frações, que aqui poderão ter um local de apoio para, ao mesmo tempo, apoiar a fração local de Campina Verde e também de Itapají. Antes do descerramento da placa de inauguração, o parago Padre Donizete fez a bênção do local. O descerramento contou com a participação do Major Aquino, o Prefeito Municipal, o Presidente da Câmara e o Sargento Paulo, que foi uma das peças fundamentais para que se construísse essa nova sede. Graças a Deus, com o apoio da comunidade, nós conseguimos realizar esse sonho, que era construir o pédio da Polícia Militar de Campina Verde. E para nós foi muito gratificante, é muito bom, porque nós nunca tivemos um local próprio para trabalhar. Sempre a Polícia Militar e o Meio Ambiente estavam instaladas no fundo do terceiro pelotão. Agora, com essa nova sede, nós podemos ficar mais tranquilos, receber a comunidade com mais dignidade. Isso também ajuda muito na comunidade na hora de fazer as reivindicações, no próprio trabalho de vocês. Para nós é gratificante, porque todas as pessoas que chegam aqui, eles chegam, parabenizam. E eu também agradeço a eles, porque se não fosse a comunidade, nós não teríamos esse prédio. O Prefeito Municipal ressaltou alegria em ter colaborado para que a nova sede fosse entregue à Polícia de Meio Ambiente. A Polícia Ambiental, que tem uma área de ação muito grande na nossa região, ela precisava realmente de um espaço para poder atender as suas demandas. E nós tivemos uma modesta participação, a comunidade, como sempre, o povo de Campina Verde, muito generoso, deu a sua contribuição e, sob o comando, o sargento Paim, ele conquistou junto à comunidade os recursos e as doações necessárias para que os investimentos fossem colocados para poder realizar essa obra. O Major Aquino, da Polícia Ambiental de Uberaba, falou que agora nasce uma nova polícia em Campina Verde. Nós entregamos hoje à comunidade de Campina Verde as novas instalações do grupamento de Polícia Ambiental. Vai assim melhor servir à comunidade. Essas instalações estão aptas e condizentes a receber a toda a sociedade, seja para seus reclames ou para tirarem suas dúvidas a respeito da proteção ao meio ambiente. O senhor também disse, nas palavras do senhor, que em breve estará presente aqui também um grupamento da Polícia Rodoviária. É, o grupamento só falta ativação, nós desejo nosso de ativá-lo ainda no primeiro semestre do ano de 2011 e colocar para funcionar junto com o grupamento de Polícia Ambiental. Depois de utilizar por vários anos a sede da Polícia Militar de Campina Verde, o segundo grupamento de meio ambiente inaugura sua nova sede, proporcionando à comunidade um melhor conforto e priorizando o atendimento à fauna e à flora do município.